Estava com saudade de vocês, e pensando nisso, preparei três temas aqui, filé aí pra vocês aí se dá bem na prova do ETE. Três temas aí, importante, que se vocês ficarem até o final, vocês vão estar vendo dicas maravilhosas aí que vocês poderão aplicar nas provas de vocês. Tá bom? Eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Visuals MT, e vou falar agora pra vocês aí através das questões. Segue o vídeo. Vamos lá. A primeira questão, ela cita o seguinte, a soma das idades de um pai, e de um filho, e de um neto, é de 105 anos. É o que eu digo a vocês, leiam com atenção, tá? Segunda parte, vocês botam no esboço aqui o cálculo. Sabendo-se que a idade de um pai está para oito, assim como a do filho está para cinco, e a do neto está para dois. A idade em anos de cada um é, respectivamente, quando ele fala aqui, respectivamente, que significa um após o outro. Quando ele fala está, lembra de fração, tá? Então, não esqueçam disso. Então, vamos lá trabalhar com as questões assim. Primeira coisa, ele diz o quê? A soma da idade do pai, mais a idade do filho, mais a idade do neto, não pode passar de 105 anos. É o que ele falou pra mim. Pronto. Primeira parte é essa. Segunda parte. Sabendo-se que a idade do pai, P, pai, está, está é a fração, está para oito. Assim, esse assim significa igual, como o filho, F, está para cinco, e a do neto, também, neto, está para dois. Pronto. Então, aqui eu tenho um sistema de primeiro grau. O que eu vou ter que fazer nesse tipo de questão? Fazer substituição. Porque aqui, esse método que eu vou mostrar aqui é vocês, vai ajudar vocês bastante aqui nessa questão. Então, preste atenção aqui. Primeira coisa, vou pegar aqui os dois primeiros aqui, os dois primeiros, para encontrar uma letra. Então, vou pegar aqui, eu falei assim, ó. Esse com esse, oito F, é igual a cinco P. Esse com esse agora. Vou isolar o F, vou deixar assim com o P, sobre oito. Estou deixando tudo em função de F, tá bom? Eu vou guardar aí agora. Vamos para a outra parte agora. Na outra parte, eu vou pegar agora o pai, sobre oito, igual a a última parte. Eu peguei o pai com o filho, agora estou pegando o pai com o neto. N sobre dois. Mesma coisa. Vou pegar esse com esse, depois esse com esse. Oito vezes N, vai ficar oito N, que é igual a dois, é, dois P, certo? Oito N igual a dois P. Um, meio para os estênios. Vou isolar o N aqui. Vai ficar dois P, sobre quem? O oito vai descer para cá, né? Então, vai ficar sobre oito. Então, agora eu tenho o N e tenho o F. O que eu vou fazer agora? Vou fazer agora ou você vai dar a substituição. Vem para cá agora. Presta atenção aqui agora. Aqui em cima, essa parte aqui de cima, vocês têm uma sequência. O P, eu vou repetir ele aqui, normal. Quem é o F? O F está aqui. O F vale cinco P, sobre oito. Presta atenção nessa questão, tá? Mais o N. Quem é o N aqui? O N é quem? Dois P sobre oito. Dois P sobre oito também. Tudo isso aqui é igual a quanto? Cento e cinco. Na verdade, eu substituí no F e no N. O P, eu repeti. Pronto. Agora, eu vou botar um aqui embaixo para trabalhar aqui um MC. Vou botar um aqui embaixo também. Como oito e oito são iguais, o MC é oito. Você vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Oito dividido por um vai dar oito. Oito vezes P, oito P. Oito dividido por oito vai dar um. Uma vez cinco. Cinco P também. Mais. Oito dividido por oito vai dar um. Uma vez dois. Oito vezes dois. Oito dividido por oito vai dar uma vez dois. Dois P. Oito dividido por um vai dar oito. Oito vezes cento e cinco. Então, eu vou colocar aqui. Cento e cinco vezes oito. Quarenta vai quatro. Oito vezes zero, zero. Desce o quatro. Oito vezes o oito. Aqui, o multiplicação vai dar oito cento e cento e oito. Fez isso, corta o MC. Você vai somar aqui. Oito com cinco vai dar treze. Treze com sete vai dar quinze. Então, vai ser quinze P. Quinze P igual a oitocentos e quarenta. Certo? Então, P vai ser oitocentos e quarenta dividido por quinze. Dividindo isso aqui, eu vou dividir aqui de lado. Oitocentos e quarenta dividido por quinze. Aqui, vai dar cinco. Cinco vezes quinze vai dar setenta e cinco. Vai sobrar nove. Desce um zero. Noventa de contas vezes quinze tem seis. Aqui vai dar zero. Cinquenta e seis. Então, eu posso falar aqui. A idade do pai vale cinquenta e seis anos. Então, o pai tem cinquenta e seis. Isso aqui é a idade dos três, né? Cadê? Cada um. Eu estou aqui. Cada um. Então, vamos lá agora achar. Deixa eu apagar isso aqui. Foi a multiplicação que eu já tinha feito. Certo? Vamos agora achar a idade do filho e do neto. A idade do filho está aqui. Ele botou na questão. Cadê? Filho é igual a cinco P sobre oito. Está aqui, a idade do filho. Vamos lá. O filho vai ser igual a cinco vezes P. Quem é P? Cinquenta e seis. Sob oito. Como eu sempre falo a vocês, nunca multiplica, tá? Faz isso. Repete o cinco e divide. Cinquenta e seis dividido por oito vai dar sete. E aqui vai dar trinta e cinco. Então, a idade do filho já é trinta e cinco. Agora, o controle do neto. O neto está aqui. O neto. N é igual a dois P sobre oito. N é dois vezes P. Quem é P? P é cinquenta e seis. Sob oito. Nesse caso aqui, de novo, vou cortar o cinquenta e seis com oito. Fica N igual a dois. Quem é cinquenta e seis dividido por oito? É sete. Dois vezes sete. Quatorze. Então, para finalizar a questão aqui, certo? Eu posso falar para vocês que o pai, o filho e o neto. O pai tem cinquenta e seis anos. O filho tem trinta e cinco. E o neto tem catorze. A bronca maior dessa questão foi colocar tudo em função de uma letra só, para poder encontrar tudo P. P, P e P. Certo? Vocês pausam o vídeo pausadamente aí as questões. Faz passo a passo. Vocês conseguirem entender bem direitinho a questão. Isso foi um tipo de questão que caiu ano passado, tá? Caiu no colégio Cícero Dias essa questão. E aí, vocês estudam bem direitinho aí para poder estudar muito bem na prova de vocês. Tá bom? Se você já gostou aí, se inscreve no canal aí, tá? Para estar recebendo notificações de novos vídeos que serão lançados no canal para vocês. Tá bom? Vamos lá. Próxima questão. Questão dois. É uma questãozinha de escala, tá, pessoal? Eu percebi, comecei a fazer uma seleção e percebi que estão caindo questões de escala também na prova do ETE. O ETE-PE, tanto integrado como subsequente, também está usando essas técnicas aqui de escala. Como é que eu trabalho com escala? Eu vou ensinar vocês aqui passo a passo. A escala, como é que eu sei que a escala aqui vai estar assim? Um para alguma coisa, um, dois pontos em alguma coisa. Certo? Ele vai ter o tamanho desenho e vai ter o tamanho real. Então, eu vou dar uma aula aqui rapidinha para vocês. E é igual a P sobre R. Vou dar isso aqui. P. Vamos abreviar o que é isso. Esse E significa escala. Esse P, tamanho do papel. E o R, tamanho. Já já eu explico o que é isso aqui. É real. Pronto. Vamos explicar agora o que é isso aqui. Deixa eu melhorar isso aqui para ficar bem bonitinho para vocês conseguirem salvar e guardar vocês. Pronto. Presta atenção aqui agora. A escala é o seguinte. A pessoa desenha. Pega um papel aí, né? Desenha com a corrente no papel aqui. E depois faz a planta aqui no papel. E depois faz desenhar na prática. No caso, vai fazer uma casa. Você faz um desenho de uma casa, um papel. E vai colocar na prática através de um terreno. Então, acontece muito isso. Então, a escala é isso. Quando ele fala que ele dá o tamanho do papel e o tamanho real, o real é a realidade. Um prédio. Pronto. E o papel é aquele que você desenhou. É o mapa que você desenhou ali para poder fazer o tamanho real. Pronto. Isso aqui é a primeira técnica que você tem que fazer. Então, sempre papel em cima, real sempre na parte de baixo. Como é que eu vou saber quem é o real e quem é o papel? Toda vez que ele me der para mim, ele falou assim. Almejando desenhar uma representação de um objeto de um plano de 5 metros de comprimento. Se ele tem 5 metros de comprimento, não pode ser o tamanho do papel. Como é que vai ser um papel de 5 metros? Não é isso? Então, veja isso. Se ele tem um plano de um tamanho de 5 metros, usando a escala de 1 para 100, qual será o comprimento do desenho? Entendo que se ele quer o desenho, ele já deu o tamanho do real. Certo? Então, sempre vai ser assim. Ele deu o papel, vai achar o real. Se ele deu o real, vai achar o desenho. E assim vai. Então, vamos substituir aqui. A escala, está aqui a escala. Então, a escala vai ser 1 para 100. Certo? E quem é o papel? Não sei, estou querendo achar. E quem é o real? O real é 5. Só que ele está em 5 metros. Aí tem outra técnica aqui, é o seguinte. Toda vez que ele estiver de quilômetro para centímetro, quilômetro, metro, metro, tudo indo nessa direção para lá. Se ele estiver de quilômetro para centímetro indo para lá nesse sentido aqui, certo? Você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Certo? 5 zeros. Se por acaso for de centímetros para qualquer um antes de quilômetro, voltando, no caso, indo daqui para lá, certo? Centímetro indo para lá, você vai tirar 5 zeros. Tirar. Vou melhorar aqui. Então, você vai tirar os 5 zeros. Beleza? Vamos ver como é que a gente faz isso aqui na prática. Vamos multiplicar logo. Então, vai ficar assim. Se eu sei que aqui é metro, pela minha escala, eu sei que quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Certo? Aqui é centímetro. Se eu estou em metro, eu tenho que chegar aqui. Papel é centímetro. O tamanho do papel é centímetro. Lembre-se de sempre chegar em centímetro. Se eu estou em metro, eu tenho que chegar em uma, duas casas. Então, duas casas. Se aqui tivesse aumentado, dois zeros. Se fosse milímetro, seria três zeros. Certo? Sempre assim. Então, eu estou em metro. Aqui é 5 metros. Eu quero chegar em centímetro. Então, vou andar em duas casas. Então, aqui está beleza. Então, vai ficar assim agora. Meio para os extremos agora. 100 vezes P é igual a 500. P vai ser 500 dividido por 100. Vou cortar um dois zeros de cima e dois de baixo. 5 dividido por 1 vai ser igual a 5 centímetros. 5 centímetros é o tamanho do papel. Certo? Sempre assim, pessoal. Se você viu que aqui estava em metro ou quilômetro, vai acrescentar. Se estiver em quilômetro aqui embaixo, você vai colocar quanto zero? 5 zeros para virar centímetro. Certo? Se aqui está em metro, você andou quantas casas? Duas casas. Vai botar duas casas para chegar... Se tiver essa aqui, você iria dar 1, 2, 3, 4, 5 cartas. Como eu falei aqui, vocês. Certo? E assim vai. Para usar a questão bem direitinho, você vai entender bem direitinho. Tem outra questão parecida. Se você gostou aí, está gostando da questão, taca o dedo no likezinho aí para estar ajudando o canal do professor. Beleza? Ajuda o likezinho aí. Vamos para a próxima questão? Outra questão de escala. Parecida com aquela. Vou até colocar a escala aqui para vocês verem. Mesma coisa. Se ele deu centímetro, lembre-se. Se já deu centímetro, automaticamente ele está dando papel. Pode encontrar o real. Ele falou aqui na questão já. Na realidade, ele quer o real. Então, vamos lá. Escala papel real. Só substituir. Quem escala? 1 para 300 mil. Pronto. Quem é o papel? 15. Sob tamanho real. Se ele está aqui em centímetros, lembrava isso, tá? Se ele está em centímetros, ele está querendo... Olha, ele está em centímetros. Ele quer ir para o real. Se ele quer ir para o real, ele vai ter que tirar. Olha, como eu falei a vocês. Centímetros para quilômetro. Tira. Cinco zeros. Cinco zeros. Então, eu vou tirar logo. Antes de eu fazer, eu vou tirar logo. Vou tirar. Como eu não tenho do lado de cá, eu vou tirar do lado de cá. Se eu não tenho do lado de cá, eu vou tirar do lado de cá. 1, 2, 3, 4, 5. Tirei. O que sobrou agora? 1 vezes R vai dar R. 15 vezes 3, 45 quilômetros. Acabou a questão. É bem fácil. Certo? Mais uma vez explicando. 1 para 300 mil igual a 15 sobre R. Como 15 está em centímetros, eu posso fazer também assim. 1 vezes 300 mil igual a 15 sobre R. Vou multiplicar normal. 1 vezes R vai dar R. 3 vezes 15 vai dar 45. Eu vou colocar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Como isso aqui é centímetros, eu quero que transforme em quilômetro. Lembre-se. Se ele está em centímetro, ele tem que ser transformado em quilômetro. Então, eu vou cortar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu cortei, automaticamente agora ele virou o quê? 45 quilômetros. Certo? Toda vez. Se ele está em centímetro, tem que transformar ele em quilômetro. Para transformar em quilômetro, corta 5 zeros. Se não tiver zero, anda a vírgula. Certo? Sempre anda a vírgula para frente. Beleza? Andando para lá, para cá, para chegar na questão. Sempre 5. Tá bom? Se você gostou, se inscreve no canal. Compartilha com os amigos de vocês. E não esquece de deixar o like aí. Tá bom? Que no próximo vídeo, terá mais novidades para vocês aí. Tá bom? Fui!